Fala viajantes, estamos aqui no DNK 2019. Ano passado a gente já esteve nesse evento e esse ano estamos aqui para prestigiar novamente. A gente acha que tem mais Kombi que no ano passado, a gente vai ver isso depois. Vamos mostrar aqui algumas das Kombinhas para vocês, vamos tentar mostrar aqui as Kombis mais bonitas aqui do evento. Fiquem aí com as imagens que está bem bacana, tem muita Kombi linda, tem muita gente bacana aqui no evento. Olha só que sequência de corujinha aqui, uma mais bonita que a outra galera, olha só. A gente está em um dos lugares que tem mais concentração de corujinhas, olha só. A gente está em um dos lugares que tem mais concentração de corujinhas, olha só que a outra galera, 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 olha só que a outra galera. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Aqui também tem opção de chope artesanal, olha, a cervejaria Roots, que tá aqui. Do outro lado também tem outra combinha aqui, de chope. E esse pavilhão aqui inteiro é dedicado à parte gastronômica e também lojinhas aí vendendo peças e várias coisas aí relacionadas à Kombi. Olha, com essa aqui que a gente tem aqui na frente, tem um monte de peça de Kombi, olha só. Carro, né, geral. E agora a gente vai almoçar aqui, ó, a gente vai comer um Xpernil. Nossa, tá bem, ó, acho que tá bem arregado, ó. Vamos ver. Tá bom? Agora eu vou comer o meu. Olha só a classe, olha só a classe. É muita finesse. A classe. Estamos saindo agora para a formação de fila. Por isso a gente consegue bater o recorde aí da maior fila de Kombis. Olha, mostra lá em cima. Olha lá em cima, lá aqui, galera, ó. Na estrada aqui a gente já tá saindo. A gente tá saindo aqui por pavilhões. Nossa, é o último pavilhão, né? É, e nós somos as últimas Kombi do pavilhão. Mas os últimos serão os primeiros. Vai ficar uma galera aqui ainda. Tem mais de 200 Kombis aqui hoje. Só que para bater o recorde tem que ter, acho que, mais de 176 Kombis em fila. Então, vamos lá. Vamos participar. A Yama vai junto. Já conversamos com a nossa amiga aqui da frente, argentina. Viagem já há bastante anos aí, sete anos, né? Sete anos que ele viaja. Veio gente boa. Estava pegando umas dicas ali com ele já. Então, vamos embora, né, Japa? Vamos embora. Olha a Kombi do Rebule. Kombi do Rebule. Olha o Rebule ali. E vamos para a fila, ó. As Kombis todas enfileiradas aqui. A gente está esperando para ir quebrar um recorde de Kombis enfileiradas. Olha só. Tem ela na frente. Nossa amiga argentina aqui. Olá! E a nossa Kombi está aqui, ó. E vamos que vamos. Nós estamos aqui ainda saindo. informação para fazer essa fila. O Rebule passou ali pela gente agora falando que a linha verde ali ficou pequena. Tem bastante Kombi. Então, vamos lá. Vamos ver quantas Kombis que vai dar. Tem muita Kombi mesmo. Olha a Lili ali, ó. Ei, Lili! E finalmente, agora acho que a gente vai conseguir pegar a BR. A gente já está aqui quase, acho que uma hora para tentar sair. Porque tem muita Kombi mesmo. Mas agora a gente está aqui, ó, bem pertinho. Acho que agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Estamos na boca da BR. É. O mais legal é que a gente vai participar. E a gente vai entrar ali para o livro dos recordes. Record? Record. Maior fila de Kombis das Galáxias. Dos tops das Galáxias. Fala aí, Dossi. Pô, os caras enganaram a gente. Achei que ia sair na BR, a gente deu uma volta e saiu no mesmo lugar. Pô. Pensei que ia ser lá na linha verde. A gente ficou... Deu uma volta e a gente saiu no mesmo lugar. É. Vamos segurar aí. Fala, Fred, que eles enganaram a gente. Aí, galera. Nosso amigo, minha filha. Vamos viver a vida aqui também no DNK. Martão de presença. Vamos ver a vida, ta que vira por aí, me leva a viajar. É isso aí! Regra lá no canal dele, galera! É isso aí, tudo junto aí! Ai, prometeu a chave! Com vocês, um grande espectáculo de Cibo, do dia natural a ouvir é de mal! Com vocês, nada mais que nada a ver do que a Clube Satisfica! Vamos lá, vamos lá! E já escureceu, já estamos aqui dentro da Lá Poderosa voltando para casa. O encontro foi muito bacana, tinha bastante combi legal. Pena que choveu bastante esse ano, ano passado choveu também, mas esse ano choveu bastante. Mesmo assim, foi muito legal o encontro e foi muito proveitoso. Agora a gente está aqui com as toquinhas que a gente ganhou da Kombi Cookie. Olha, eu estou com uma já para estar com o do Atlético, eu estou com a da Kombi Cookie. A gente agradece a eles pelo presente. A gente está bem quentinho agora. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que leva a viajar? Vamos juntos!